E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui de volta com vocês para Limbo. Então bora lá. É bem de onde a gente parou. Eu tinha que olhar o último vídeo do canal. Sobe de Limbo pra ver onde a gente parou. Então bora continuar. Beleza. Aqui eu... Eita, peraul. What the fuck is this? Tá, né? Entendi nada, mas tá. Aqui eu lembro do que eu tive que passar, só que não salvou lá em cima. E foi onde a gente parou, então... Né? Beleza. Suba, menino. Menino, suba. Valeu. Mas o que que acontece com a caixa? Ela fica ali parada, pra sim? Eita não, devia ter postado aqui mais perto. Ah, dane-se. Foi assim mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui eu fiquei me matando pra encerrar o vídeo. Mas tá. É, bora cair aqui. E é aqui que a gente tem que cair. Beleza. A partir daqui eu já não sei. Tem um bagulho lá ali embaixo. Tá, tem como abrir isso. Pra quê? Eu não sei. Pra eu deixar aberto. Tá, galera. Essa parte aqui eu já tinha jogado. Sub, 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 sub. E o panjo, eu já tava lembrando dessa parte de um tempinho. Tá, tá, tá uma luzona aqui. Tá, sei lá pra que é que você... Tá, tem coisa pra cá. Ah, tem coisa ali embaixo. Peraí, tem como... Fuga pra ali. Ah, é, imaginei. Mas tá, tem um bagulho ali embaixo que eu quero ver. Ela avança. Tá, isso daqui tá bom. Vou tentar deixar meio a meio. Isso daqui acho que tá... Deixei meio a meio pra ver o que que dá. Tá, e essa alazânica? Falta ali o negócio. Oito. Tá, acho que eu acertei o que era que eu tô fazendo. Era deixar meio a meio, eu acho. Tá, aqui tem umas larvinhas. Mas como eu sou muito... Desculpa. Mas como eu matei a outra, sei ter que morrer também. Muito. Porque assim a vida... Tá, tem desses bichinhos. Eu já vi um desses enquanto eu tava voltando pro meu progresso. Deixa eu vir cá, puxar essa caixa... Pra cá... Pra cá... Que eu acho que vai ser usado depois. Ó agora. Vai, menino. Tô manja doce desses parkour aí, doido. Corre, senão você vai morrer afogado. Corra, menino. Corre, senão você vai morrer afogado. Tá, vou pular, vou pular, vou pular. Corre, corre, corre. Valeu, menino. Ó, corre, menino. Menino escuro com coisa esquisita na cabeça. Nem vou pular. E escuto aquilo de afetar em alta. Ai, bosta, acho que eu errei. Acho que eu errei aqui. É, tem um bagulho se movendo aí embaixo. Eita, perigoso. Quase que eu morro aqui. Caninho, onda a páscoa. Ah, mas sério, não tem um cano aqui. Tá, já posso vir aqui e pular pra o bicho pegar. Beleza. Aqui tem alguma coisa. Acho que ele não parou. Ou parou? Deixa eu ver. Mano, deixa eu ver se ele faz MLG aqui no Minecraft. Ah, ele faz MLG aqui no Minecraft. Tá, né, mano? Tá, né, mano? Tá, eu vou vir pra cá. É, tem nada aqui. Mais direita sempre. Subi. É, galera. O link do Discord está aí na descrição. Então, passem lá. No nosso grupo. Mas lá eu não tô correndo esse cano, não. Tá. Beleza. Porque depois vocês vão continuar. O que é que tem aqui embaixo? Deixa eu ver. Não tem nada. Perdi. Três. Foi. Ai, merda. O que é que você precisa apertar pra pular, mano? É, agora subir. Então, o negócio aí, é. Ô, T, como que vai, né? Ah, tá, o T desligou. O T desligou, aparentemente. Oi, como que vai? Sei lá, mas eu vou ter uma cordinha ali embaixo agora. Deixa eu cair aqui. Acho que é pra gente pular nessa cordinha. Pega. Pega. Tarde que eu criei energia. E o E também foi desligado. Se eu subir aqui nesse cano, nesse canhão. E agora... Mas se eu morrer, isso vai ficar muito bolado. Meu Deus, velho. Tá, cara, eu vou tentar pular lá de cima, né? Ando aqui pra eletricidade e eu vou direitinho, né? Mas sem eletricidade, ó, tá ruim. Até esse episódio tá sendo mais interessante que os outros. Tá, tem como arrascar essa escada. Ah, acho que eu entendi. Eu venho aqui e pulo de cima dela. Tá, agora que eu saquei. Será que eu saquei? Eu venho aqui. Ela já tava no lugar certo. Ou não? Será que é pra gente deixar ela nessa rampinha aqui? Será que eu vou pular? Eita, Jesus. Corda. Tá, eu vou explorar pra cá. Esse bagulho ia cair, gente. Sabia que esse bagulho ia cair. E aqui tem vários nados. Da hora de manhã. Então, bora eu ir pra direita. Ah, tá. Foi controlado. Ah, essa lá vai fazer até uma luzinha, ó. Ela até bem mais iluminada. Ah, tá. Então a gente ia morrer se eu não vim ficar cá. Beleza. É que o bicho ia ir pra sempre ali. Ó, por enquanto. Morrer mais que uma vez. Nesse episódio. Aqui tem luz. Não, Manu. Não. Não vai interagir com as coisas enquanto eu tô com as latinhas? Não sei. Acho que dá, né? Tá, eu corro pra cá. Morri. Nossa, eu morri pra cá. Acho que ainda eu fui triturado. Tá, morremos duas vezes, se eu não me engano. Tô aqui, pelo que eu vi. Eu tenho que andar bem lentamente. Nossa, eu não pego em mim. Sorte. Bichinho. Valeu. Tá, agora como que eu irei passar disso? Que aquilo distraia a caixa. A não ser que a caixa seja de metal. Tá, eu tava olhando pra algum lugar. Quando eu chego aqui na ponta, ó. Tava olhando pra algum lugar. Não sei. Então eu venho aqui e já pulo. E já corro. Ahem. O negócio vem até aqui? Não. Daí talvez só até aquela garra mesmo. Mas tá, né? Agora pra gente subir pra ali, né? É claro que só eu não sou bobo nem nada. Eu vou ter que acreditar pra isso, né? Porque não faz nenhum sentido. Vai, bora mais uma. Vai. Não consegui segurar. E o que que eu faço com isso? Não. Ah. 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 Tá, né? Só que tinha um negócio de agarrar ali. E eu resolvi agarrar pra ver o que eu fazia, né? E eu acabei resolvendo o puzzle. Mas tá. Agora a gente volta todo o caminho. Que que é isso? Será que tá uma caixa? Será que a gente deve voltar com tudo, mano? Não, acho que não. Porque ali atrás tinha nada, zumbi. Acho que a gente tem que levar nesse elevador essa caixa. Tá, ali embaixo tá um treco de agarrar. Deixa eu ver o que essa caixa aqui vai fazer. Tá, bora levar. Tá, acho que agora que a gente usa o bagulho de agarrar do elevador. Ou a gente deixa aqui, na vez é aquilo ali, é só decorativo. Viu? Mas tá, tem uma alavanca. Puxa a alavanca. Nossa, ele estica mais um pouquinho os braços, velho. Que triste agora. Tá, então acho que... Mano, mentira que eu... Que vai... É isso, velho. Deixa eu ver. Ah, não seria tão assim. Será que a gente tem que fazer BC? E aí a gente vem cá e segura isso? Porque o elevador é feito de corrente, né? Esse daqui, pelo menos. Ah. 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 Deixa eu já segurar isso. E subir. Será que eu tenho que... Ativar a alavanca de volta? Será que é isso? Mano, acho que é. É, eu acho que sinceramente que é isso. Pronto. O que que é isso? É um Jedi? É um Jedi? Tá. Deixa eu analisar isso. O que eu posso fazer aqui? Ah tá, acho que eu faço isso, ó. Ali, aí chega até... Beleza. Tá, esse daqui é bem mais lento. Ah, vai pra eu matar. Ah, oi. É. Tá, aí eu toco uma tela pra reiniciar, tá. Vem aqui. Tá, esse daqui é bem mais rápido do que eu vejo. Caraca, mano. Será que eu ia morrer ali? Eu vou ficar pulando aqui, velho. Eita. Coisa aqui pra baixo. Eu vou ficar pulando. Não sei dos riscos. Tá. Eu subi em alguma coisa. Só tô vendo teu olhinho. Tchau. Nunca pode ligar isso que eu cheguei, velho. Seu amor, eu vou arrasar. Sei, eu vou pulando. Eu vou ficar pulando. Tá, que eu já consigo ver. Mano, que pode lugar aqui que eu cheguei, velho. Não sei. Só sei que eu fizendo um bagulho bizarro ali. Tchau. 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 O que eu tenho que fazer, será? Acho que eu tenho que chegar bem quieto. Ah, consegui. Segura aí, segura aí. Valeu, mosca. Já pode me soltar, mosca. Ai, tá. Tá vivo. Aquele traco tá vivo ainda. O que eu devo fazer aqui? Ali em cima tem um cano quebrado. E aqui tem um lugar que eu aperto. Aqui. Então tá, galera. Bora continuar. Eu sei que o último vídeo foi de Among Us. Mas sempre tem vídeo de Among Us. Dá alguma merda, né, velho. Uma vergonharia pra cacete. Tipo, no canal inteiro já é uma vergonharia. Agora, o último. Já é um bagulho mais escuro. Mas é só se aumentar a claridade do seu PC. E aí fica melhor. Eu acho que eu não queria ter mexido nisso. Isso daqui, ó. Acho que eu devia ter achado aqui, né? Beleza. Acho que eu entendi o que eu tenho que fazer. Nossa, vai ser difícil para um caralho se for isso mesmo. Eu acho que eu segurando. O porra. Foi. Vocês esperarem encostar ali. Aí, foi, foi, foi. O gato. Tá, acho que eu entendi. Eu já venho aqui e já seguro. Foi, aí vai cair ali pra baixo. Beleza. Então, eu quero saber o que isso, o que isso vai me ajudar. Mas acho que eu preciso daquela caixa. Mas eu acho melhor já não deixar aqui direto, né? Deixa eu subir aqui em você. E vai, 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 vai. Fica aqui em cima. Porra. Tá, eu acho que eu devo. Tá, já consegui. Let's go. Vamos, desce. Só ver. Aí, agora só eu levar a caixa pra cá. Tá, cá, não tem como eu parar mais aquilo aqui, não. Tá, eu acho que eu vou ir junto. É, eu vou levar essa caixa aqui também comigo. Eu sou o rei das caixas. Não é de um morrer de queda? Ah, tá, entendi. É, eu vou levar essa caixa aqui. Eu ia precisar mesmo que eu ia precisar não. O máximo que eu calculo alcança é não fazer eu chegar. Então, eu vou precisar das duas mesmo. Já o personagem não pula tão alto. Aí, aqui, ó, já alcança. Aqui, ó, se eu fosse uma caixa, eu alcançaria. Então, aqui, ó, então, eu não tô com a caixa aqui. Ah, tá. Tocinho. Tá. Tá, aqui eu faço alguma coisa pra funcionar. Morri eletrecutado. Top. Tá, deixa eu ver, ó, tem aqui. Tentou já fazer daqui, porque eu acho que é um troll aquilo. Será que não é? Deixa eu ver. Acho que eu só tenho que ser rápida, então tá, beleza. Tá, 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 tá. Tá, consegui fazer o bagulho funcionar. Tá, não tenho nada pra fazer aqui. Tem uma coisa aqui, ó. Mas esse troco vai cair na minha cabeça, velho. Eu já estou antecipando o movimento do jogo. Tem que ter uma cuidado com tudo que eu vejo. Fábio... Tem um negócio que eu não matava ele. Eita pelo que pô... Tem até um magnetismo. Hummm... Quer ver... Agora tenta eu sair correndo... Acabei de errar, então. Ah, mentira que não dá. Tá, acho que nessa proximidade aqui dá. Deixa eu ver... É, dá. Só que já não dá pra eu subir ali em cima. Meu Deus, Arana. Não consigo fazer essa porra funcionar. Vai, vai, vai. Deixa eu ver... É, deixa aqui bem no canto. Foi. Tá, aqui dá pra... Mas e ali? Ali dá também. Tá, aqui eu já tenho todo o tempo do mundo... Pra acertar esse partido. Foi. Mas tá meia hora o vídeo. Foda. É, merda. É, merda. Mó. Pronto. Caralho. Eu tenho que primeiro posicionar a caixa ali. se eu morrer. Mas eu morri. Como que eu morri? Nem eu sei. Oh bosta, tenho que levantar a alavanca de volta, não sei. Puxa, mas antes eu consegui. Tá ali, o chão está elétrico. Acho que eu nego a cachorra aí, mas eu já tenho que pular nela. Foi. Meu puta que pariu! Nossa, nossa, nossa. Ufa. Foi fato, foi fato. Nem tanto né, porque eu era burra e esquecia desse negócio. Peraí, bora. Bora, cachista. O que é isso hein? A caixa está bolada. Tá, tá tudo em silêncio. Puro silêncio. Eu vou ficar escondido. O merda. Será que eu tenho que subir ali? Porque tem um lugar ali para eu subir. Será que eu devo subir naquele lugar, velho? Sem mancha, esqueci, velho. Não, dali foi onde a caixa veio. Ah, entendi, entendi, entendi. Eu venho cá, agarro essa caixa e já pulo direto para ali. Beleza. Foi. Nossa, mas eu tinha que levar a caixa. Porquê? 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 Ai meu marido, deixa eu ver mais. Ah! Não! 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 Ô bosta! Mas eu acho que aquilo ali deve ser o fim do jogo, velho. Quê? Ah tá, eu tenho que fazer parkour ali. Mas eu acho que aquela menina é lá o fim do jogo, se eu não me engano. Ai, merda! Ah, era só um moleque lá, esticou um pouquinho mais no braço e dava para ele alcançar o negócio. Mas se eu não engano, ela foi o fim do jogo. Isso conseguiu o... Cor. Tá, valeu, lâmpada. Eu vou voltar. Não, era só um sonho. Nossa, o cano ainda, o negócio ainda tá ali também, né? Foi. Foi. Os bichinhos! Vem cá, bichinhos! Vem cá, bichinhos! Valeu! Valeu, bichinhos! Quero é capaz da gente zerar o jogo ainda nesse episódio. Bora zerar nesse episódio, galera. E se eu engano, o jogo é em torno de uma... uma hora apenas. Tá, que porra é? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Aí agora vai ser a descida disso. Eu vou lá e consigo, não. Então eu vou lá. A treinagem volta. Esse jogo tem física, velho. Esqueci que esse jogo tem física. E agora eu vou subir aqui. E o jogo que eu queria jogar era Inside Man. Só que ainda vai esperar um tempinho pra jogar. Eita, tem um chão elétrico. Eletricismo. Oh, eu já vi que eu tava errado. Tá. Beleza, então o chão fica elétrico. Agora, por que eu iria querer um chão elétrico? Sei lá que tem um carrinho. Esse carrinho tem luz. Deixa eu ver a luz. Oi, carrinho. Luz. Ah, nesse jogo é todo preto e branco também, né? Tá, acho que eu vou precisar de energia pra poder... Ah, ali tem uma alavanca. Acho que eu vou precisar desse carrinho pra eu conseguir fazer aquela alavanca. Tá. Eu venho aqui. E pulo. Foi. Segurei. E... Caraca, vai dar 40 minutos pro vídeo. A gente não vai terminar essa merda de jogo. Tô zoando. O jogo é bom, tá? Tá. Carinho. Carinho, qual sentido de você precisar de energia pra se locomover? Carinho. Ô, merda. Por que você não tá incerto? Tá. Ah, tá. Eu já continuo aqui do carrinho ainda bem. Ai. Ô, merda. Carinho. Queria assistir a merda? Uh, foi. Sim. Eita, pelo. Ah, tá. Ah, pelo menos eu já retorno daqui. Pula, então. Ah, eu acho que... Esse carrinho... Nossa, cara. Vai ser... Eu vou odiar tanto esse carrinho. Essa aqui é a pior parte do jogo. Ah, cara. Eu tenho que ser rápido com esse carrinho. Não, carrinho. Não, carrefu. Vai, corre. Corre, negão. Ô, não tá não, velho. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não, não dá. Não dá. Não dá. Espera aí, quando eu passar dessa merda aí, eu volto. Finalmente, passei dessa bosta. Gente, o vídeo parado nada. É porque simplesmente a minha memória acabou. Espera aí, velho. Que merda de puzzle. Tá vendo? Ah, tá. Ali tem um lugar pra eu pular. Ah, tá. Deixa eu pular aqui. Gente, eu não tô vendo nada. Eu sinceramente não estou vendo nada. Tá, bora continuando. Olha que merda. Tô esfumilado. Tá, porra. Eita, caralho. Eita, caralho. Pode atirar. Foda. Quebrear. Tá. Agora eu já posso continuar, né? Por favor, não venha ninguém que me fugiu lá. Tá, aqui o jogo já salvou. Não, ainda tá lá as metralhadoras. Ai, se posou aquilo e aí também é muito chato. Mata, é o jogo que salvou? O jogo salva, caralho. O jogo salva, caralho. Salva, caralho, de jogo. Espera aí. Eu só vou salvar aqui o jogo. Tá, galera. Vamos resolver esse puzzle aqui também. É, aqui eu já consegui uma parte. Matar. É, eu tenho que particularmente deixar uma caixa aqui no canto de trás, é o tempo de eu subir, né? Matar. Essas escadas aqui, pelos que vocês viram, eu não tinha, porque eu pulei nela e ela quebrou aí, viu? Acá, pega, 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 pega. Peguei. Pavo, não cai na minha cabeça, não. Aí é basicamente isso, puzzle. Eu tinha que olhar no Google, tive. Por quê? Porque tava foda conseguir resolver esse negócio só pra salvar meu jogo. Porque pra algum motivo eu salvo na parte das metralhaduras, velho. Tá, aí eu venho aqui. Deixa isso daqui aqui. E agora eu vou subir. Eita, morri. Ah, tá, já tá salvo aqui, galera. Então eu vou deixar o vídeo por aqui. Valeu e falou. Ah, e pelo que eu vejo, a gente tá quase zerando o jogo. Falta só mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta só mais sete capítulos. Então deixa, enche esse vídeo de like. Aí o próximo episódio eu já zero ele. Mas valeu, valeu e fui. Tchau, pessoal.